O que é pessoal? É o Miguel e o Leandro, e hoje vamos continuar na festa de inglês real e os outros dois criatórios, Chad e Trevor, me perguntaram a te ensinar alguns slangs, então vamos ver! Então, estou aqui com o Trevor, um dos criatórios de inglês real. Trevor, você tem algum slang em português que você quer me ensinar? Sim, por que você ensina velho? Velho Então velho é velho, mas aqui o slang significa dude, como cara, joe, que eu te contei na outra aula. Então velho é o mesmo com dude. E você tem outro? Que palha? Nesta slang você pode dizer even palha ou palha, e o significado é tipo suck, como esse jogo suck, esse jogo é palha. Esse jogo é palha. Ou you suck, você é palha. Você é palha. Então eu estou aqui na festa de vida real com o Chad, um dos criatórios. Então, Chad, o que é? Não muito, eu estou ficando aqui na festa de vida real, estou tendo um bom tempo. Ok, então Chad, se você quiser me ensinar algum slang em português para os nossos amigos transparentes em português, qual você acha que eu deveria ensinar? Alguma expressão de slang ou como meu favorito? Pode ser qualquer coisa. Um, deixa eu pensar. Um, que eu gosto muito de usar é demorou. Então, a palavra demorou é como ser tarde, mas em uma forma de slang, é como, ok. Quando alguém diz, vamos sair, ele diz, ok, vamos sair, demorou. Você tem outro? Um, talvez pagando pau. Sim, eu não sei se é esse. Eu posso ensinar, mas é ok, eu vou ensinar. O que significa pagando pau? Eu não sei o que isso significa. Realmente? Sim, o que é isso? Realmente? Sim. Sim, é como quando... Você está pagando pau comigo, mano? Sim, eu estou agora. É como quando você está medo de algo. Mas aqui, algumas pessoas pensam que é uma coisa ruim para dizer. Em inglês, não é uma coisa ruim, mas aqui, eu não sei, é por causa da palavra que você usa. Mas é como quando você está medo de fazer algo. Sim. Você quer me usar uma outra coisa, talvez? Pegando pau? Não, não, é como... Marelo. Marelo? Sim. É como... Chiquinho? Sim, é a mesma coisa. Sim. Então, como eu disse lá, pagando pau, algumas pessoas aqui não gostam disso. Mas você pode dizer amarelo também. E ambos significam, tipo, chiquinho, quando você tem medo de algo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês gostem. Como vocês sabem, se vocês têm algumas perguntas, me perguntam aqui no YouTube ou no blog. E vejam vocês no próximo vídeo. Falou!